Olá pessoal, Uruguai e Gana se enfrentavam pela última rodada da Copa do Mundo e deu muito o que falar, mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer a gente. Pois é, é bom destacar que no jogo de hoje, dois caras que foi essencial para o time do Uruguai, foi Soares e Arrascaeta, que fez os dois gols da partida. Depois de o Vá dar o pênalti para a seleção da Gana, o goleiro uruguaio consegue salvar o time. A seleção do Uruguai faz um ótimo contra-ataque, quase saiu um golaço, mas o zagueiro estava atento. Arrascaeta não é atacante, mas estava atento para marcar o primeiro gol do Uruguai. Após o Soares tentar marcar, a bola sobrou e Arrascaeta não perdoou. E depois de um belo passe de Soares, Arrascaeta chega batendo de primeira e faz o segundo gol do Uruguai. Muitos falaram que o time do Uruguai foi roubado pelas constantes faltas de Gana em cima dos jogadores uruguaios. Dentro da área, nenhum pênalti foi marcado. Cavani não aguentou e foi para cima do juiz reclamando por não ter marcado nenhum pênalti favorecendo o time da Gana. E assim, a seleção do Uruguai foi eliminada na fase de grupos.